O Serrano autoriza Everton Marques Ribeiro, simbora, agora é a Vera, é o sétimo desafio do Serrano no campeonato carioca da Série B1. Ô Lucas, o abraço do Rodrigo. Por aqui vem chegando o Serrano, invadiu a grande área, o patrocínio foi travado na hora do chute. O Leão ainda mais forte, a Buda, liberdade rolou na entrada da área para o Juan Patrocínio, trouxe para a perna esquerda, bateu para o gol, foi bloqueado na hora do chute. O abração da galera se sair agora um gol do Serrano, hein Daniel? É falta para o Rafinha levantar para a grande área, o tocou de cabeça, mandou pela linha de fundo. Não saiu não o Matheus, não saiu não, Rafinha cruzou para a área, Saulo largou, tá viva a bola ali dentro, chega para fazer o corte à defesa do Angra dos Reis. Mata na caixa, bota na relva, faz o levantamento para o Pablo, um toque de cabeça passa pela pequena área, vai embora. Mais um triunfo jogando em casa, levantamento para a área, bola ajeitada, Juan Patrocínio bateu para o gol, explodiu no Pipinho, também fica afunilado ali em frente à área do Angra. Elivelton, cavou para o Rafinha, de cabeça serviu de lado, Juan Patrocínio, está no mano a mano, fez a finta, bateu cruzado, olha o gol, ela passa na frente do gol, passa na frente de dois jogadores do Serrano, vai embora pela linha de fundo. Lá que você consegue adquirir, já já passa o serviço, Michel Pires dividiu na área, tenta ganhar, levou a vantagem, rola o Pablo! Gol! Gol! É do Leão! É do Serrano! E é dele! É do artilheiro! É do goleador máximo do Campeonato Carioca! P9, P9, Pablo Augusto, camisa número 9! E ganhar o lance, evitar a saída, você vai ver de novo! E aí, a consciência para rolar e deixar o Pablo... Por aqui, vem Serrano! Valdir, da ponta para o meio, fez a abertura, Juan Patrocínio dominou, ajeitou o tiro cruzado do Juan! Ela toca na marcação, vai embora pela linha de fundo, dessa vez cobrou curto, Juan Patrocínio dentro da área, buscou a jogada individual, cruzamento, o Diego mais cedo ajeitou, o Prínio! Gol! É do Leão! Deu o tapa em direção, a linha de fundo, cruzou para o Pablo, que bateu para fora! Ajeita, recebe mais uma! O Serrano bota dois de vantagem, Pablo, posição legal! Está na área, dominou, ajeitou para o meio, o Juan caiu, pediu, não houve nada com ele! Ele não ia deixar o dele, teve a chance, agora ficou reclamando de um pênalti, se livrou novamente do Claudio, chamou para dançar, bateu para o gol, ela passa, esquerda com desvio! O direito do ataque, Rafinha levantou para a área, o toque de cabeça, não conseguiu aproveitar na segunda trave! Trabalho do Jô de Blanco, meu Deus do céu, quanta burocracia! Se tiver um despachante aí no chat, por favor! Por favor, se apresente! Simbora, está valendo o segundo tempo de jogo para você, ligado com a gente, no oferecimento do grupo Terefrutas, rolou o Melão, vamos nessa! O Silva, o Pablo, levantamento veio para o Diego, bola cortada, voltou para o Plínio, dessa vez mandou para fora! O Angra, perdão, teve ali a bola... Olha o Pablo na cara do gol, bateu! Gol! É do Leão! É do Serrano! É dele! Sempre dele! De novo ele! Pablo, camisa número 9! Na carcaça após a boa bola do Abuda! Ganha o lance do Fernando! A consciência na conclusão com tapa de pé direito! O jogador, o Juan que correu uma barbaridade hoje! Juan Silva, boa bola, Michel Pires abriu! Rafinha, ele é de fundo, bateu por baixo! Afasta a zaga do Angra com o Fernando! Centro de Petrópolis! Pablo trabalhou, boa bola para o Valdir! Ele está de mano, invadiu a área! Não tem ângulo para o chute! Parou, levantou, chegou dentro da área! Bola ajeitada, pintou o gol! Para fora! Não esse pitch aqui! A pitch, né? Agu, pé direito na bola, bateu para o gol! Ela passa com o perigo! Vai embora pela linha de fundo! Um jogador a menos! Para esses instantes que restam de jogo! Valdir na área, cortou o pé direito, bateu! Saulo! Alçou a chuteira e vamos nessa! Plínio cruzou para a área, olha o gol! Pablo subiu a bandeira! Não vale o quarto gol do Serrano, o terceiro do Pablo! Era para o hat-trick, era para levar a bola para casa, para fazer barba, cabelo e bigode! Enzo bateu para o gol com desvio e escanteio! Cobrou rápido o tiro livre indireto do impedimento do Angra! Devolveu a bola também rapidinho para o Serrano, que teve a chance de finalizar com o Enzo! Você está revendo aí o cruzamento do Plínio, a finalização do Pablo! Foi marcado ali! Chega o Serrano! Valdir na entrada da área, toque para o Pablo, posição legal, bateu para o gol para fora! Com desvio do Saulo, que faz uma defesaça! Um segundo tempo e também destaque para o Plínio, que terminou de lateral esquerda a partida fazendo um grande jogo! Valdir passa em profundidade, Enzo tocou para o meio, tira Fernando! E volta a jogar no atilho marote, no dia 22 de outubro, contra o Campo Grande, na décima rodada! A pita é Everton Marques Ribeiro! Vitória do Serrano no atilhão!